Olá, sejam bem-vindos! Mais uma vez nosso universo de Jogames Anorca no Cabo da Internet tem em todos os lugares o programa Game Over trazendo muitos gigas de informação para vocês e o programa continua especial aqui na Europa, então fica por aí, porque é só começando o genial programa Game Over. Cara, depois de muito tempo, depois de 20 anos, finalmente desbloquearam o Sega Saturno, cara! Que incrível, cara! Era tudo o que eu queria! Você estava muito treinado! Eu tenho o Sega Saturno em casa, tenho mesmo, e eu queria muito desbloquear ele, cara! Que bom, hein! Sega Saturno é muito difícil desbloquear, porque tem um esquema que tem o CD que você coloca, só que tem uma parte física no CD que tem um esquema de desbloqueio que era muito difícil e um hacker conseguiu! Como é que chama esse cara? Chama James Laird, e ele já é conhecido nessa questão de desbloquear videogames, porque ele conseguiu desbloquear o Game Boy Color pra você colocar um esquema USB ligado numa fita pra emular jogos nesse esquema. Doideiro, né? O Game Boy Color eu até acho massa, porque é mó retrô sair na rua com o Game Boy Color jogando, mas... Mas imagina com o cabo USB... Sega Saturno eu acho que vai estar meio atrasado, né, Pedro? Sega Saturno é um pouquinho atrasado. Cara, que vento tá aqui, velho, tá frio! Tá massa! E dá pra tocar vento aqui, cara! Esse país tem que ter essa tecnologia. Thiago, fala do rolo lá do Pure My Pie. Cara, a gente já falou no outro resumão que... Pure My Pie, que não sabe, é o youtuber mais famoso do mundo. Então, teve aquele jogo, Shadow of Mordor, que ele patrocinou vários youtubers pra falarem sobre o jogo. Só pra falar bem do jogo, não podia falar mal. Normal! Normal! Tipo, isso é um jeito de propaganda normal, onde youtubers conseguem ganhar dinheiro. É totalmente básico isso. Só que condenaram muito as pessoas por terem feito isso. E um deles foi o Pure My Pie. Só que... O Pure My Pie, ele fez tudo certo, apesar que você não precisava fazer nada. Na minha opinião, você não precisa falar que é patrocinado, você não precisa falar nada. Porque, pô, se você quer falar o que você quiser, a sua opinião, você pode dar ela do jeito que você quiser. Enfim. Mas o Pure My Pie, além de ter feito isso, de ter passado a opinião dele sobre o jogo, ele colocou aí embaixo no vídeo, na descrição, que era um vídeo patrocinado. Colocou? Ele colocou. Nossa, então... E caíram matando em cima dele. Cara, não tem por que caíram matando em cima dele. Ele não fez nada de errado, nem os outros youtubers que não colocaram, não tem nada de errado. Mas o Pure My Pie menos ainda, porque ele colocou aí embaixo que era um vídeo patrocinado. E as pessoas estão julgando ele insanamente por ele ter feito isso. Que bizarro. Não faz sentido. Não faz sentido. Cara, propaganda é propaganda. É igual TV. Não tem desvantagem. Tá. Ó, o Nintendinho, que tá fazendo muitos anos, não lembro quando vai ser o Nintendinho, mas já é velho. Tem quase uns 30 anos. E... não, 35 anos. Bom, enfim, eles estão relançando agora. A Nintendo tá relançando o Nintendinho com 30 jogos. Um Nintendinho igual era antigamente, só que menor um pouco, como se fosse uma miniatura dele. E tem 30 jogos clássicos. Tem o... Super Mario, tem Metroid, Zelda, Ninja Gaiden, Donkey Kong. Vários jogos conhecidos, então, na memória. E vai ser lançado, eu tenho aqui escrito, ó. No dia 11 de novembro agora, 2016, vai custar 60 dólares. Massa, né? Bem massa, cara. Com cabo HDMI pra você ligar na sua TV. E o controle sem fio? Controle que você pode ligar no controle do seu Wii U. Ah, legal. Mas não sei se o controle sem fio, não. Agora, uma coisa que eu fiquei tenso, é que não dá pra você colocar outros cartuchos. Então, isso aí devia ter um tipo de adaptação. Sim. Ou até, tipo, outros jogos pra você poder baixar ou comprar mesmo, entendeu? É, a gente tem vários cartuchos em casa do Nintendinho. Cartuchos oficiais, dos grandes, dos pequenos. Agora, cara, eles podiam lançar com entrada de cartuchos. Isso é muito legal. Agora, tenso, só que são esses 30 jogos. Daí, muita gente especulou, falou assim, Nossa, será que eles vão fazer essa mesma coisa com o Super Nintendo? Será que vão fazer essa mesma coisa com o 64? A Nintendo disse que não. Já cancelou essa opção. Até porque eles vendem vários jogos do Super Nintendo e do Nintendo 64 na... Ah, mas mesmo assim, é outra coisa. Na nuvem, pela internet mesmo, na Nintendo. É outra coisa. Bom, seria legal se fosse, mas, nossa, faltou muito essa parte do cartucho. Ia ser muito legal, cara. Ia ser massa mesmo. Fala do jogo Hyper Light Drifter. Que jogo que é esse? Cara, Hyper Light Drifter foi um jogo que nasceu no Kickstarter. E juntou 600 mil dólares no Kickstarter. Bastante grana. E é um jogo que é simples, né? Cara, é um jogo inteiro em pixel art, só que não tem nada de simples. É totalmente frenético. Você tem que dar dash, soltar poder, soltar espadinha, soltar tiro pra todo lado, velho. É bem legal porque aparece muito carinha na tela ao mesmo tempo. Ele tem uma pegada meio de Zelda, de RPG, assim, só que não tem nada de texto. Você apenas sai desbravando a história e sentindo o que o jogo vai querendo te mostrar. Massa. É muito massa, cara. Ele já foi lançado no PC e no dia 26 de Julho vai chegar então o Playstation 4 e Xbox One. Isso, eles já estão também produzindo uma versão pra Vita, só que ainda não tem data de lançamento pra essa versão. É um jogo bacana, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Massa. Uma coisa que vazou foram informações, vazou um PDF com informações privilegiadas do Playstation Neo. Olha que coisa. Mas parece que o negócio é meio antigo já. O que tem de diferente que a gente não sabia é que os estúdios receberam já o kit de desenvolvimento do Playstation Neo em abril e maio de 2016 e todos os jogos serão obrigatoriamente compatíveis com o Playstation 4 e com o Playstation Neo. Isso a gente já sabia, mas isso veio pra... Tá escrito no documento. Pra reforçar, é. E agora o videogame vem com uma tecnologia que ele identifica qual TV que você tá usando. Então, se for 4K, ele identifica e já solta 4K sem precisar mexer na área de informação. Ou se a sua TV for 1080p, ele vai lá, identifica e já solta em 1080p. É, isso é meio básico, né? Não é, cara? Lógico que é. Você tinha que colocar... Não, porque é uma tecnologia nova, não tinha isso antes? O meu projetor tem isso. Onde você usa, ele identifica e manda. É, o seu projetor tá muito tecnológico. Não, nossa aula de cinema é demais, cara. Parabéns. Saudades da aula de cinema. E o No Man's Sky? Tá esperando? Ele vai ser lançado no dia 9 de agosto de 2016. Foi um pouquinho prorrogado, mas muita gente tá esperando porque... Sei lá, tem uma pegada mais ou menos que nem Minecraft no No Man's Sky de você... Desbravar tudo. Desbravar o universo inteiro e quem sabe encontrar alguém. Eles mandaram bem em não soltar o jogo antes, cara. Eles... Todo mundo achou que eles iam soltar, meio interminado, mas eles quiseram deixar o negócio perfeitinho pra entregar o pacote completo pra galera. Qualidade. Você tá vendo agora um trailer de lançamento com imagens aí pra você ficar com água na boca um pouquinho antes do lançamento desse jogo que falta pouco menos de um mês pra ser lançado. Esse eu quero jogar, cara. Muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Massa demais essas imagens, né? Thiago, fala do Playstation VR que também tem um trailer. Cara, saiu um trailer novo do Playstation VR. Dá uma olhada aí. Mostrando algumas coisas, como que vai ser? Meio frenético, né? Mostra aquelas coisas mais sensacionalistas pra você ficar com mais vontade de usar. Mas mesmo assim, cara, eu tenho muita vontade de jogar nesse Playstation VR. E alguns jogos já são presentes nesse trailer. Quais são, Arthur? Ricks, também o Hatsune Miku, Tênis Online e o Dangarompa. É isso aí, cara. Esses jogos e alguns outros também. Vários outros, né? Estão presentes no trailer mostrando o que você pode fazer nesses jogos, cara. E o Victor vai deixar na descrição, né, Victor? Qualidade demais. Ah, o Victor, põe um pedacinho do trailer, né? Você tá colocando. Não, ele já colocou. Ah, parceiro. Você não tá vendo ali, Thiago? Ah, é verdade. Quanto que lançou o VR? Dia 18 de...? Dia 13 de outubro. 13 de outubro. 13 de outubro, né? Deve ser, cara. Nossa, melhor data, hein, pra lançar os negócios. E se você gosta de jogo grátis? Quem não gosta de jogo grátis? Eu gosto de jogo grátis. Todo mundo gosta de jogo grátis. A Ubisoft, né, tá fazendo seus 30 anos e sempre tá soltando... Todo mês é um jogo diferente. É, lá na Ubplay. Ubplay? Uplay, é, desculpa. Ubiplay. Você entra lá na Uplay, se cadastra gratuitamente e pode pegar então Splinter Cell 1, que é o jogo de 2003. Mas é de graça, né? Tá valendo, né? Não tem desvantagem. Mas é legal pra você conhecer as origens dos videogames, jogando esses jogos bem antigos. É massa isso. Massa. E o seguinte, vamos falar de Pokémon Go, porque não tem como não falar de Pokémon Go, né? É, tá cada vez mais bizarro o negócio. Sim. E tá passando limites, tá passando fronteiras inimagináveis, cara. Sim, o Pokémon Go nos Estados Unidos foi o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos. Mas ele ia falar no planeta. Mas não, cara, ele tá rompendo barreiras pra você ter uma ideia. Foi 21 milhões de pessoas ativas no mesmo dia nos Estados Unidos. Maior do que em qualquer outra app. Haja servidor, hein? Porque é online o negócio, o cara tem que exportar tudo online. E agora foi lançado também na Europa oficialmente, em Portugal, foi lançado na Alemanha, no Reino Unido, então estão falando que vai ser lançado no Brasil aí nos próximos dois dias. Não sei, vamos esperar e torcer pra que isso aconteça. Tinha falado antes que tinha prorrogado o lançamento do Brasil pra muito mais tempo. Então, mas vamos torcer, né? Vamos torcer. E a Microsoft se pronunciou sobre Pokémon Go falando sobre o Hololens. Sabe aquela tecnologia de realidade aumentada deles? Não só a realidade virtual, pra você só ver o que tá no virtual, não. Que tem uma câmera que você vê o que tá no real e também vê o virtual. Então você tá olhando aqui, você vê a rua, daí você vê um Pokémon ali. Então eles falaram que seria uma maneira bem interessante de jogar. Que a gente tinha falado ontem sobre o Google Glass, né? É, exatamente. Que é a mistura de realidade aumentada com realidade virtual. Que é exatamente o princípio do Hololens. E os chineses, eles não ficaram pra trás não, cara. Não foi lançado ainda Pokémon Go na China, então eles já deram um jeito de criar um negócio chamado City Elvis Go. Que é o clone do Pokémon Go. Não, e é basicamente outra coisa. Você vai andando e procurando vários pontos na cidade e pegando aqueles bichos bem parecidos com o Pokémon na ideia, assim, né? Os outros, com o fogo, de água, os três iniciais. Mas não são os mesmos Pokémon. Não, não. Mas é a mesma ideia e tudo com aquele esquema bem chinês de jogo, cara. Se for pensar, eu acho que esse... A gente tem umas imagens do jogo. A gente não jogou aqui porque tem que ter o iPhone, tem que também ter a conta lá chinesa pra você fazer. Acho que tem até... Se o Victor... Victor, coloca nessa descrição lá pra quem quiser baixar. Mas é meio difícil. Daí, eu imagino que eles devem ter feito várias coisas que as pessoas estavam imaginando que seria o Pokémon Go. Pior, os caras da China são muito rápidos e eficientes nisso, cara. Então, deve ter... Eu não sei ainda. A gente tem que dar uma olhada. E deve ter várias funcionalidades que a gente gostaria do Pokémon Go nesse jogo. Sim, batalhas entre... De dois contra dois. Tem umas coisas diferentes que a gente viu. Vamos mostrar depois mais informações disso pra vocês. Galera, eu peguei um monte de PJ Candy e agora vou evoluir meu Pidgeotto pra Pidgeot. Haha, vamos ver. Aqui ó, tem noventa PJ Candy já. Vamos evoluir? Vamos, sim! Ó, o Pidgeot do Thiago. Ele tem quinze de primeiro ataque e vinte e cinco no segundo, né Thiago? É moderado, é um bom Pokémon. Vamos ver o meu como vai sair. Ó o tapetão do Pidgeot. Ó, louco, hein? Que ataque de vento furioso. Vamos ver se é forte mesmo ou não. Registrado no Pokédex. Novo Pokémon pra mim. Tcharam! Pidgeot. Ataque quinze e sessenta, Thiago. Ah! É, desculpa Thiago, é bem melhor. Então esse agora é o meu melhor Pokémon. Quinze e sessenta. E quanto de CP? Trezentos e pouco. Nossa, eu vou upar esse negócio aqui ó. Então vamos colocar um Power Up. Sim! Quanto foi? Ele tá meio bugado ali ó. Trezentos e cinquenta e dois. Vou voltar pra ele parar de ficar bugado. Pidgeot. Vou colocar até uma estrelinha aqui em cima nele. Ele tá com trezentos e cinquenta e dois. Vou botar mais um Power Up. Vou investir nesse. Trezentos e oitenta e dois. Vamos deixar ele bombado. Tá nascendo um monstro. Saindo da jaula um monstro. Dá pra upar mais? Dá! Tcharam! Ele demora um pouquinho. Ae! Quatrocentos e onze de CP. Vamos deixar ele mais forte ainda. Sim! Cara, vai ser o meu melhor Pokémon. Eu vou seguir ele demais. Não tem desvantagem. Pronto galera, acho que tá bom. Senão eu vou gastar tudo o meu Stardust. Ó. Quinhentos e vinte e nove de CP. O meu Pidgeot que ataca quinze. O ataque de... O Hurricane dele é sessenta. Não tem desvantagem. O melhor Pokémon até agora. E agora, bora combater o galera de ginásio aqui da Bélgica. Tem um jogo que é dos criadores do Green Fandango. Sabe Green Fandango? Aquele jogo de point and click. Inclusive, a galera tem até sacado aqui nas nossas edições. Nossos vlogs que tão massa pra caramba. É tudo com música do Green Fandango. Você viu os vlogs cara? Ó. A gente já lançou o vlog da República Tcheca. O vlog... Do aeroporto. Da Áustria do aeroporto. De... Da Alemanha também. Da cidade morada. Então, olha os vlogs. Tá muito comédia. Você vai ver um pouco dos bastidores da nossa viagem aqui. Tá massa. Mas beleza. Voltando ao jogo. Chamado Headlander. Que é dos criadores do Green Fandango. Do que que se trata esse jogo? A história mais ou menos é o seguinte. O universo foi tomado... Tomado não. Eles pegaram a consciência dos humanos. Colocaram os robôs pra ter vida eterna. Olha que beleza. Só que... Sobrou uma pessoa que tem uma cabeça de humano. E ela pode pegar a cabeça e colocar em outros robôs. Pra tentar acabar com esse... Precisa continuar a vida humana. É. No futuro. E é um jogo não de point and click. Mas é um jogo de plataforma. Então a matemática é meio diferente. Que eu acho que vale a pena. Você que gosta de plataforma. Você gosta de Green Fandango. Gosta dessas... Coisas meio... Ah, é uma fantasia. É uma fantasia muito louca. O Green Fandango já era bem fantasioso. Esse aí já é pro outro lado. Mas é bem bacana. Thiago, fala do Mega Drive. Porque o pessoal... O pessoal não. A Nintendo pegou e... Vai lançar... O Nintendinho pequeno. Com 30 jogos de memória. Daí fala assim... Opa, pera aí. Daí... Uma empresa chamada... É... AT Games. Ela já fazia isso de pegar alguns videogames antigos. Ela já fez com Atari. Já fez com... Um mini... Um mini Mega Drive também portátil. E agora ela pegou a licença. Comprou a licença da Sega. Pra fazer um Mega Drive pequenininho. Que roda em TV de nova geração e tal. Só que o negócio é meio fuleiro. Então tipo... Eles fizeram totalmente meio descuidado. A vantagem é que tem o suporte pra cartucho. Coisa que não tem no Nintendinho. Isso que a gente mais esperava. De cartucho meio fuleiro. É, não. É tudo bem fuleiro. Tem o suporte de cartucho que funciona no filé. E outro você coloca e ele fica meio bambu e não funciona direito. E cartucho é meio complicado. Então tem que ter um... Um esquema forte. E esse... Não tem HDMI. Não tem HDMI. O controle é tudo meio bugado. Funciona meio estranho. Mas tem 80 jogos. Já dentro do negócio. Só que esses jogos ainda não são versões oficiais. São versões meio modificadas. Às vezes com um nome diferente. É. Então é bem fuleirão, meu. É meio xingling. Mas... Pra quem não tem um Mega Drive... Tá aproveitando o mercado que chamou atenção pra caramba do Nintendinho, né? Sim. Tem um jogo chamado Fru. Como que é? Não sei se é que pronuncia. Fru. Que é um jogo de Kinect. Só que bom. Como é que pode um jogo de Kinect bom, cara? Assim? Cara, meio atrasado. É. Foi lançado agora que morreu o Kinect. A Microsoft já tá abandonando as funcionalidades do Kinect. E chegou um jogo pro Xbox One. Simplesmente sensacional, cara. Sensacional. Como que é? É um jogo de plataforma que você... Você sabe que o Kinect ele identifica você ali. Então é como se consegue colocar você no jogo. Só que nesse... Nesse jogo é diferente. Você fica com tipo a sua silhueta. Só o formato do seu corpo na frente do jogo. Como se fosse uma sombra. E essa sombra ajuda você a passar o... Ajuda não. É indispensável. Tem que ter você ajudando o personagem de jogo de plataforma pra chegar no final. Então onde a sua sombra ocupar o espaço, onde o seu corpo ocupar o espaço, interfere nas coisas do jogo. Então por exemplo... Às vezes tem uma plataforma escondida. Você pega, se mexe. De repente... A sua sombra revela a plataforma pro personagem poder jogar. Outra coisa. Às vezes o personagem pode andar só por dentro da sua sombra e coisas assim. Você vira tipo um líquido. Então você ajuda o personagem com a sua mão a chegar em outros lugares. Então... Interessante. O jogo vai ser lançado agora. Um pouco tarde. Mas... Sei lá né. É a vida. Vai que volta a febre do Kinect. É difícil. Não volta. Agora é o momento da realidade virtual. Realidade virtual. Kinect tá coisa do passado. Tem um jogo chamado Militante. Que ele foi lançado agora no dia 12 de julho. Pra PC. Playstation 4. E é um jogo bem naquela pegada do Battletoads. De jogos simples de jogar. Tipo... Não precisa te ensinar nada. É pular. Bater. Só. Só que dentro dessa mecânica. Eles deixam o negócio mais difícil possível. Eles não fazem questão nenhuma de ser fácil. Nem colocam o modo fácil. Nem nada. Pra que? Cara, é difícil e ponto final cara. É tipo o Super Meat Boy. É. Que você tem que passar porque é difícil. O Mitch é mesmo. Saudade do Mitch. O Mitch é mesmo. Cara, eu zarei o Super Meat Boy. É massa demais. Não sei o que. Ele zerou. I wanna be the guy. É massa demais. E são jogos somente difíceis. E são legais por serem difíceis. Então é um jogo no estilo 2.5D. De plataforma. Que foi lançado agora. Então se você é um daqueles caras hardcore. Que tem saudade daqueles jogos difíceis dos anos 90. Esse jogo é pra você. Thiago. Fala pra gente do 64DD. Que que é isso? Cara, o 64DD. É uma das adaptadoras que tinha pro Nintendo 64. Que era um negócio muito estranho. Era um... Ele era exatamente do formato do 64. Era por embaixo. E você encaixava embaixo do seu Nintendo 64. Com isso você tinha acesso a conexão pela internet. E uma entrada de um tipo de disquete. Que permitia uma melhoria no 64. Porque ele dava mais potência pro videogame. E você podia rodar alguns jogos mais pesados nisso. Só que foram lançados só 10 jogos pra esse negócio. Então foi tipo um fracasso. Porque foi tarde demais. É, viram que... Acho que eles viram que ia ser enviável. Porque ia ser muito caro. E ia ser... O pessoal não ia... Não ia curtir. Não ia poder estar na casa de todo mundo. Então não ia ser enviável. Sim. Isso foi lançado. Tipo, demorou 4 anos pra produzir o negócio. Então já tava quase no final da febre do 64. E foi lançado só no Japão. Não teve sucesso. Nem nada do tipo. Só que... Foi lançado só no Japão. E um youtuber encontrou. Ele conseguiu um desses. E falou, nossa, já é item de colecionador. Bizarro já. Só que ele encontrou um. Inglês. Eita. Quando ele ligou tava em inglês. Ele falou, cara, como assim tem inglês? Nisso, um dos caras da Nintendo. De antigamente. Falou, cara, isso aí. É uma edição de teste. Que foi só... Foi pros Estados Unidos pra teste. Pra ver se ia dar certo o mercado. Que bizarro. Tipo, extremamente raro, cara. Extremamente raro. A gente pode ir lá pros caçadores de relíquia. Daí agora ele tá com... Ele tá com alguns disquetes. Azuis. Que vinham junto com aquela coisa de edição especial. E só que ele não consegue fazer rodar. E agora o mistério é fazer esse negócio conseguir... Fazer esse negócio funcionar, entendeu? Que massa, cara. Muito louco, né? Eu acho massa as coisas antigas meio desconhecidas, assim. Massa. Bom. Agora a gente pode falar de Pokémon GO? Tá na hora, né? Fala, fazer o quê? Não tem como a gente não falar de Pokémon GO. Por quê? Porque são notícias que aparecem todos os dias. Notícias bizarras, ó. Cara, a gente aqui, agora mesmo, a gente tava aqui de boa. Parecendo umas gringas aqui no ar. Dei aparecendo umas meninas... Jogando as Pokébolas assim e pegou. Você pode ter Wi-Fi aqui dentro. Daí que eu achei o Wi-Fi e peguei o Pokémon que ela pegou também. Massa demais. Se você gritar aqui, Wi-Fi é grátis. Todo mundo já vira, já pega e abre o celular na hora. Não. Se você gritar, tem um Pikachu aqui, vai vir todo mundo correndo, cara. Sim. E isso aconteceu... Falando nisso, é lá no... Lá onde? No... No Central Park. No Central Park, em Nova York. Que é o seguinte. Tava lá todo mundo de boa. De repente, no Central Park, e aparece... Tava de noite ali, o pessoal festando, tranquilo. Aparece um Vaporium. Pã! É um Pokémon muito difícil de aparecer. O que aconteceu? Uma multidão foi atrás disso. Victor, mostra a Smart pra galera. A galera saiu correndo, abandonou os carros, atravessou a rua imprudentemente e foi atrás desse Pokémon. Cara, é mais ou menos que nem apareceu no trailer, no teaser do Pokémon GO, que todo mundo tava atrás de um... Qual que era? Do Mewtwo. E nem era o Mewtwo, era o Vaporium, que nem é tão difícil. Se você conseguir, fala como que faz pegar o Vaporium, Thiago. Cara, o Vaporium é assim, você ganha o Eevee. Você ganha o Eevee. Eu tenho o Eevee, você tem o Eevee? Eu tenho o Eevee também. A gente pegou lá em Praga. E pra você evoluir os Pokémons normais, quando eles são de duas evoluções apenas, ou da segunda pra terceira, você tem que gastar 50 candies do Pokémon. O Eevee é só 25. Hum, é barato. E quando você evolui, ele vai aleatoriamente, é o que dizem que ele vai aleatoriamente, pra um dos três. Pro Joe tem o Flareon ou o Vaporium. Sim. Só que algumas pessoas estão achando que, de acordo com o ataque que já tem o Eevee, ele evolui pra um dos três. Entendi. Não tá comprovado ainda. Só que não é comprovado. A gente vai ter que testar isso. Eu tenho Eevee, Arthur tem outro Eevee, a gente vai testar isso e vai falar pra vocês. É do mesmo ataque, nosso Eevee? O meu ali é o ataque 55. Eu acho que não. Acho que é diferente. Será que é diferente? Então a gente vai testar. Mas a gente não encontrou outros Eevees pra testar isso. Então vamos ver. Bom, tem gente que tá vendendo também contas de Pokémon. Os caras estão ligeiros. Os caras estão ligeiros, né? Quando eles estavam em Praga pegando um milhão de Pokémon. Não. Já venderam uma conta com Pikachu, que não é tão difícil. Em Praga tinha Pikachu. Tinha. Por 25 dólares. Então... Era nível 10. Ou seja, um dia você consegue pegar nível 10. Vendeu por 25 dólares. E um cara com um Dragonite. Dragonite, é. Que level 40. Qual que era o level? Level 21. Vendeu por 400 dólares. Então o mercado... A conta tava level 21. É. Então vendeu por 400 dólares. O mercado de Pokémon tá rendendo. Até um bocado informal. A gente achava que não ia dar pra ganhar dinheiro com Pokémon, mas... E agora vai começar esse negócio de troca de Pokémon. Então com certeza que as pessoas vão vender Pokémon. Vamos pegar uns Pokémon raros aqui pra vender, cara? Vamos, cara. Vamos trabalhar com isso. Tem um cara também que largou o emprego dele. Comprou um monte de passagem pela Europa. E foi só capturar Pokémon. Isso é mais ou menos o que a gente tá fazendo. Deixa quieto. Tá. Olha que cara louco, né? Que absurdo. Nossa, onde já surgiu um negócio desse? Cara, e tá rolando algumas homenagens também de Pokémon Go. Não, calma. Antes fala da Pokédex. Tá, vamos falar de Pokédex. Cara, um cara tava jogando Pokémon Go e falou, putz, minha bateria não tá durando? Não dura, cara. Porque você usa GPS, você usa brilho da tela, você usa... A câmera também. É, a câmera, você usa o 3G. O Wi-Fi. Meu, você regaça o celular. Você gasta tudo no máximo possível do seu negócio. E um cara falou, cara, já existe umas baterias que você coloca e tal e... A gente anda com umas dessas no bolso aqui. Sim, a gente sempre tem uma. Mas o cara bolou um negócio muito mais massa. Ele pegou uma impressora 3D e imprimiu, ele projetou e imprimiu... Ah, mas seu cabelo tá incomodando, velho. Ah, velho, deixa em paz. Pronto. Ele projetou e imprimiu uma Pokédex. Ó, uma Pokédex. É, uma Pokédex. Ele cabia o quê? Cabia o celular certinho e atrás tinha alguns espaços pra bateria. Ele ficava tudo ligado certinho, tinha um furo pra câmera, tinha até alguns ledzinhos que ele deixava apitando e ficou muito massa, cara. E agora ele sai com a Pokédex vermelha, brilhante. A impressora 3D tem que ter todo mundo em casa, né? É um negócio muito massa. Mas imagina, cara, as impressoras normal já dá problema pra caramba. Não, sai 3D. Esse negócio que dá problema é impressora normal. Imagina a 3D como vai ser, cara. Vai que não dá problema. Você vai imprimir o negócio do Word, vai pra 3D em vez de ir pra outra, sai uns textos muito loucos, imprimir uma pedra e não, ia ser esquisito. Agora, o negócio mais bizarro é o seguinte. Tem um lutador de MMA, o nome dele é Michael Venompage, que nocauteou o adversário de um jeito bem bizarro. Por que tal, cara, ele tava lutando, o cara foi dar um soco nele, ele pulou e deu ajoelhada. Nunca tinha visto isso, mas beleza. Ele nocauteou o evangelista Santos e quando o cara foi pro chão, ele foi lá, pegou um boné do Pokémon, pegou uma Pokébola e jogou nele. E virou e fez assim, ó. Capturei o meu adversário. Cara, olha que bizarro. O que você acha disso? Foi mancada, né? Foi mancada. Eu acho que foi massa. Mas foi massa. Eu acho que foi massa, velho. É tenso. Meio que humilhou o adversário, mas a ideia foi muito boa. Mas não se deve fazer isso. Foi massa. E cara, essa é uma das, por enquanto, uma das mais bizarras que eu vi de Pokémon GO até hoje. Tem homenagem? Sim. Tem galera que tá encontrando de fundo, tem galera que tá escalando penhascos e caindo de costas, de 30 metros de altura, de tudo. Não faça isso em casa. Nossa! Ó, primeiro você fala do Nintendo NX. Cara, o Nintendo NX ninguém sabe direito o que vai ser, como vai ser o console, ninguém tem muita informação, mas... Quem tá desenvolvendo o chip de realidade virtual, revelou que é compatível com o Nintendo NX. Então, é bem possível... Olha só, será que vai ter realidade virtual no Nintendo NX? Que vai rolar realidade virtual. É a única evidência que temos, por enquanto. É, a gente não sabe se o Nintendo NX vai ser um portátil, se vai ser mistura de portátil com o físico, se vai ser físico, se vai ser realidade virtual, se vai ter... Falaram também que vai ter, sabe aquele sensor de dedo que você coloca e sente os batimentos cardíacos? Barulheiro aqui atrás, o sino, cara. Não é esse cara da igreja de parar, velho. Mas vai ter no Nintendo NX também, é possível. São rumores. Entendi. E o Xbox One Slim, a Microsoft tinha falado o quê? Que seria... Fica batendo aí, Thiago. A Microsoft te falou que seria lançado apenas lá no dia 31 de agosto e vai ser lançado já no dia 2 de agosto. Então, no dia 2 de agosto, eles anteciparam porque muita gente tava querendo... Nossa, mas não era pra bater só 3 vezes porque a gente tá gravando às 3 da tarde? Deve ser tipo 24 horas agora. Tá. Bom, então eles anteciparam a versão de 2 terabytes vai ser lançada agora, dia 2 de agosto e depois vai ser lançada de 1 terabyte e também 500 gigabytes. E o Mario Kart? Ajuda a gente na condução ou não? Cara, eu tenho que apresentar Mario Kart pra muita amiga minha, cara, porque o negócio tá feio. Tem umas barbeira aí que eu conheço que... Sério? Que é tenso o negócio. Mario Kart, eles fizeram umas pesquisas, mas não só Mario Kart, jogos de ação muito rápido que exigem reflexo dos jogadores. Melhoram os reflexos realmente, muito mais que qualquer outro jogo calmo. Tipo, fizeram o teste misturando Mario Kart e depois com The Sims. E as pessoas que ficaram jogando The Sims não melhoraram os reflexos pra nada. E quem joga Mario Kart e outros jogos de tiro e demais de ação ficaram mais ligeiros, ficaram mais astutos no negócio. Então, melhora na direção, cara. Então, você que dirige mal, treina no Mario Kart. É bom. E para de jogar casco na galera que não vai rolar no trânsito. Nem casco de banana na rua. Ó, Death Note é um dos animes mais massa que eu já vi na vida. Do Thiago só começou a assistir, não assistiu o inteiro. Mas, nossa, cara, é muito legal. Se você não curte muito o anime, assiste Death Note e você vai começar a gostar de anime. Tá. Vai ser lançado no Japão no dia... Eu anotei aqui, dia 29 de outubro. O live action vai ser um filme e saiu o segundo trailer desse filme. Beleza. Mas não confunda esse filme japonês com um filme que vai ser lançado no Netflix pela galera... Produção americana. Então, vai ser outra coisa. E esse do Japão vai se passar 10 anos depois da batalha lá do Kira e do Ellie. Não conta, velho. Não estou zonando. Ah, para. Ele nem sabe quem que é o Ellie. Tá. 10 anos depois da batalha do querido Ellie e o mundo vai estar com 6 Death Notes com... Muita gente matando todo mundo. Thiago, sua vez. Qual que é a sua matéria agora? Eu não lembro, cara. Se eu não sou eu para te ajudar, você não sabe de nada, cara. Morder... Ah, o modder. Falei, morder acusa a galera. Não. Modder acusa Bethesda. Que que é isso? Cara, negócio tenso. Bethesda fez... Joguinho lá, chegado, rodando o filé. Tá com Fallout, beleza. E alguns modders, eles fizeram alguns... Algumas modificações e criaram alguns jogos a mais pro Fallout. Fizeram alguns mods que eram bem legais e tinha tipo algumas missões bem específicas. Com cenários bem específicos e algumas coisas bem específicas. E o que que Fallout fez? Ele lançou um DLC com exatamente uma missão. Então, tem um modder que é o Alton Lives. Ele fez um mod de uma fase chamada Alton Lives. E a Bethesda fez uma fase exatamente igual. Com o mesmo esquema, com as mesmas missões, com o mesmo cenário e tudo mais. E em vez da Bethesda dar o crédito pro cara, ela simplesmente falou putz. Foi uma tremenda coincidência. Que coincidência, cara. Você fez igualzinho a gente, só que antes... Tipo, o cara não faz sentido. Não é possível. Agora quem que tá errado, Thiago? A Bethesda tá errada? Não tá errada porque o jogo é dela. Mas é meio que mancada pelo seguinte. Eu acho que o cara da Bethesda chegou... Eu tenho uma ideia de um mod... De uma fase pra gente fazer. E tá quase pronto, ó. Esse aqui, ó. Não, ele falou. Ele nem mostrou o que o mod existia. Então, eu acho que foi de uma pena. Agora, vamos falar do que? De Pokémon GO, ó. Eu vou contar. Um, dois, três, quatro... Tem uns 30 cara aqui atrás jogando Pokémon GO. Depois eu mostro a vocês o seguinte. Tem mais novidade de Pokémon GO. O que que é? Primeiro, privacidade. Tem muita gente com medo do que a Niantic tá fazendo com as imagens que ela capta da câmera. Não é só isso que é o problema da privacidade. Porque quando a Niantic cadastrou cada conta do Google, lá no registro de que eles poderiam captar da sua conta, tá escrito tudo. Tudo? Eles tinham acesso a todos os seus e-mails. Tudo sobre sua conta do Google. Exatamente tudo. É mesmo? Então eles falaram que isso foi um erro deles no começo. Hummm... Só que eles já captaram tudo de todo mundo até agora. Então agora, depois que eles perceberam, que alguém percebeu, eles mudaram esse registro. Cara, mas se pensar, a Niantic fala assim, ó, eu quero saber o que que tá acontecendo em tal pedaço do mundo. O que que acontece? Ele bota um Pokémon lá, as pessoas vão virar a tela e a Niantic vai ver. Então, cara, bizarro, essas informações são muito bizarras. Dá pra você fazer o que quiser com isso. A Niantic tem olho no mundo inteiro agora, é onde ela quiser. Isso pode ser perigoso. E tem um hack que fizeram pra chocar ovos de Pokémons. Como é que é? Um hack chamado Vitrola. É. O que que você faz? Você pega seu celular, deixa o Pokémon Go aberto e coloca na Vitrola. Bota uma colinha. Você sabe que a Vitrola é um toca-discos que fica rodando assim, ó. É, fica rodando. Você tira a agulha e deixa rodando assim, ó. Faz um negócio pra ele colar pra poder não ser jogado pra fora. Mas ele começa a girar, 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 girar e, pra quem não sabe, quando você pega um ovo de Pokémon, tem lá alguns quilômetros que tem que andar. Então você coloca na Vitrola e vai girando, girando, girando. Vai girando e vai funcionar. Vai poder chocar seu Pokémon. Não tem desvantagem. É um hack bem moderno, né? Bem moderno. E o Homer, Thiago? Cara, já teve até easter egg do Pokémon Go dentro do Simpsons. Que tal o Homer jogando, ele vai no zoológico com a galera. Vai ser um próximo episódio, né? Em vez de ele ficar vendo os animais, ele fica pegando o Pokémon e se divertindo. Ele até cita vários Pokémons durante o episódio e tal. Todo mundo frenete com esse negócio de Pokémon Go, né cara? E tem uma maneira bem cara de você jogar o Pokémon Go, que é o quê? Que deve ser bem divertido, na real, né? É, possível. Tem um pessoal lá do canal Useless Duck Company, que eles programaram o velocímetro, não, o potenciômetro, o sensor do celular, pra quando fizer um movimento assim, ele simular que você arrastou a tela pra cima, como se fosse jogar uma Pokéball. Então o que eles fizeram? Pegaram, colocaram o cara e arremessou o celular na frente de um Pokémon pra ver se pegava. Porque, de acordo com eles, a maneira mais... Com esse mod, só se fazer assim... Você já jogava o Pokéball, mas ele quis fazer tipo jogando o celular mesmo. Então, parece... E parece que ele pegou o Pokémon. Pegou, deu certo. Então se quiser baixar, mas eu acho meio perigoso. Quebrou a tela e regaçou o celular. E a gente já tinha falado que o Hololens é um jeito que poderia dar muito certo pra jogar Pokémon Go e o pessoal responsável pelo Hololens, que é a empresa chamada Captiva, Capitica, Capitoca. Nossa, eu tô escrevendo tudo errado aqui, não consegui ler depois. Mas eu achei que é Capitoca VR, que é a empresa responsável pra colocar o Hololens dentro do Pokémon Go e eles já mostraram mais ou menos como pode ser. Então tem ali um vídeo que o cara faz um movimento de dedos pra jogar a Pokébola e daí ela volta automaticamente depois que o Pokémon é capturado ou não. Eu não entendo o que você escreve, cara. Você escreve de uma maneira burra. Não, cara. Você escreve de uma maneira apressada. E a última coisa que a gente deixou pra falar aqui é que o cara... Hoje tá ligeiro, né? Vamos mandar um abraço pra ninguém. Não, sem abraço. Hoje não dá tempo pra acabar a bateria. Tomara que não tenha acabado. Daí, seguinte, teve um cara, dois jovens que foram estacionar o carro na frente de uma casa porque tinha um Pokémon lá. Daí, o cara que mora lá escutou e falou, eita, o que é esses caras aqui? Ele pegou a arma e foi lá fora. De repente, os caras estavam tentando pegar um Pokémon que tava ali na frente, daí o cara não sabia o que tava acontecendo, escutou eles falando assim, olha, consegui, consegui, consegui. Acharam que era ladrão. Daí foram... O cara pegou a arma, foi atrás dos caras jogando Pokémon Go. Falou assim, para aí. Os caras se assustaram, entraram no carro, saíram correndo e o velho atirou. Deu três tiros no carro. Três vezes no carro. Não machucou ninguém, mas o carro tá com três tiros na lataria. Bizarro, né? Bizarro. Então, cara, quando você jogar Pokémon Go, tomo cuidado. A gente jogou aqui na Europa de madrugada, mas não faça isso no Brasil, sério. É perigoso. E aí, galera? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo evoluindo alguns Pokémons, que a gente já juntou bastante aqui, então deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu dei uma boa limpada aqui na minha bolsa, porque tava lotado de Pidgey, lotado de Zubate e de Widows. E, limpando, toda vez que você guarda um Pokémon, que você manda ele pro professor, você ganha um Candy desse Pokémon. Então, você pode evoluir seus respectivos Pokémons com isso aí. Então, eu joguei um monte de Widow lá pro professor e juntei Candy suficientes pra evoluir meu Kakuna. Então, vamos evoluir o Kakuna. Sério? Você pegava o Drill? Haha! Agora... É... Tá evoluindo. Será que eles arrumaram essa animação? Às vezes o Pokémon sumia quando ia pra cima. Não, mas agora tá filé, ó. Vamos ver. Tá explodindo e... Oh yeah! Que massa! Eu não tinha visto esse Pokémon ainda. Mais um Pokémon de terceira evolução que eu tenho aqui, cara. Vamos ver se é forte. Tomara, tomara. Ó. O meu Pokémon ganha XP? Acho que não. Eu não sei. É... Tá aqui 15 e 50. Nossa, é forte pra caramba, cara. É forte pra caramba. Porque 15... No primeiro ataque como 15 é muito bom. Eu não vi nenhum Pokémon que bate mais que 15 ainda no primeiro ataque. E 50 é muito forte também. Então, filé. Vamos aproveitar aqui, ó. Dar uma alpadinha nele. Daí você vai gastar nos outros candies com isso. Então ele vai ganhando CP, que ganha vida. Tá, beleza. Agora vamos upar o meu Drowze, pra virar um Hypno. Que eu juntei bastante Drowze já também. Ah, eu já tenho Hypno. Você pegou ele direto, né? De uma vez. E eu não consegui achar. De madrugada, aquele vídeo de madrugada. E eu não consegui achar aquele Hypno. Ó o barulinho, que louco. Nossa, cara. Parece que ele vai soltar um Cameroun Erra. Um Super Saiyan total, né? E aí? Cuidado, Hypno. Pulou assim. Ó, faz até uma animaçãozinha. Filé. Vamos ver se ele é forte. Hypno, registrado na Pokédex. O meu... Ele bate bastante, vamos ver. 15, 40? Bom pro caramba também. Tá bom. Ó, bater 15 no primeiro ataque não tem desvantagem. O meu Batman lá, o meu Zubat é muito ruim. Deixa eu dar mais uma roupada nele aqui. Pô, esse aqui tá forte, hein? Ele tá forte, cara. Dá pra brigar com os ginásios mais ou menos. Ó, o meu Golbat, ele bate 6,15. Ele é muito ruim. Daí eu acabei ganhando outros Golbats. E talvez eu invista mais uns outros aqui. Porque olha quanto Candy eu tenho de Zubat. 105. Ó, esse bate 6,25. E esse bate 6,15. Ah, todos os meus Golbats batem pouco, cara. Não adianta... Não adianta investir em Golbat. Mas o Batman aqui é o mais forte por enquanto. Então agora eu vou colocar por ordem de... De CP. E olha os meus Pokémons mais fortes. Então tá o... O Batman. O Hatcate. O Pidgeot. O Hypno. Outro Hatcate. Só que esse aqui é melhor. O da estrelinha é melhor porque ele tem mais poder. E a Bedrill, que eu vou dar uma roupada nela pra ela ficar lá em cima também. Deixa eu roupar ela mais um pouco. 163. Só que esse aqui é o problema. Cada vez que você upa mais, ó. Custa mais Stardust. Então, ó. Eu já não posso mais upar a Bedrill a partir de agora. Quer ver? Aí, ó. Eu já não tenho Stardust o suficiente. E o único jeito que você conseguir Stardust é pegando mais Pokémons. Então a Bedrill já tá começando a subir aqui no level. Então é isso, galera. Pokémons upados. Agora tem que juntar mais coisas. Eu quero conseguir juntar bastante Eevee. Porque eu tô com três Eevees aqui por enquanto. E só nove Candies. Eu preciso de mais alguns Candies pra eu tentar descobrir esse mistério do segundo ataque. Porque eu tenho um Candy com Body Slam e outro Eevee com Diggy. Então eu tenho que descobrir se isso interfere ou não na evolução do Eevee. Pra qual dos três que ele vai. Beleza? Valeu, galera. E até o próximo vídeo de Pokémon GO. Ó, todo mundo me dá água. Level 10. Olha só o que eu ganhei no level 10. Ganhei um monte de coisa. Ganhei mais um negócio de encantar os Pokestops. Ganhei mais incenso, ganhei mais frutinhas e mais um monte de coisa. Filé. Ah! Nossa! Sabe aquele jogo chamado Steep da Ubisoft que eles mostraram na Eevee? Que era um jogo sobre esportes radicais relacionados à neve. Já era um jogo meio estranho por ser de neve que já não faz muito sentido pra gente, né? É, porque não é muito popular. Foi lá nas montanhas do Chile e ela morreu, cara. Ela morreu esquiando porque teve uma avalanche. Daí o que aconteceu? Ela foi rodando, rodando, rodando e pegou... Ela bateu a cabeça, ficou encoberta de neve e teve insuficiência respiratória. Cara, que tenso. O jogo já não tinha muita esperança. Agora ainda acontece uma dessas e que triste uma esquiadora profissional morreu desse jeito. É, o jogo que eu não lançaria, cara. Na boa. Eu tô com o pé bem esquerdo esse jogo. Bom, tem uma novidade de um jogo bacana que é o Dreams. Cara, o Dreams, os meus criadores do LittleBigPlanet, que já era um jogo que já tinha chamado atenção pela parte de criação. Que você podia criar um monte de fase. E agora o Dreams tá com uma coisa mais massa ainda. Você pode criar tudo no jogo. Tipo, tudo mesmo. Tem um vídeo, Victor? Põe aí um pedacinho. Como o Tiago fala, você pode fazer o personagem, você pode fazer o cenário, você pode fazer o estilo do jogo, você pode mudar a música, você faz o jogo inteiro. Cara, é tudo usado a partir... É muito mais fácil se for usado a partir do Playstation Movie. Você tem aqueles dois controles. E, cara, você pode fazer modelagens 3Ds perfeitas, com iluminação e com, meu, uma renderização automática sensacional. Além da parte de criação dos personagens mesmo, que é muito legal. Então esse jogo vai ter uma liberdade muito grande, que eu acho que vai mudar um pouco o universo dos videogames a partir desse jogo, cara. E ele é dos criadores do LittleBigPlanet, então não tem desvantagem. Não tem desvantagem nenhuma. Outro jogo que tá quase sendo lançado é o Mafia 3. Então, dá uma olhada nesse trailer. Esse trailer mostra o novo protagonista, que é o Lincoln, que ele vai pro exército. E quando eu volto, aparece que as coisas mudaram e agora ele tá bem mais preparado pra acabar com todo mundo. E o jogo vai ser lançado no dia 7 de outubro pra Playstation 4, PC e Xbox One também. E o Batman, Tiago? Cara, Batman, o Ben Affleck já tá fazendo esse filme. Só que ele não começou a produzir ainda, por quê? Ele tava olhando o roteiro, ele é, só pra lembrar, ele é ator, ele é diretor, ele é escritor. Ele não é ator, ele é o Batman. Ele é o Batman. Ele é diretor e é o Batman. E se duvidar, ele é cinegrafista ainda, fazendo uma selfie durante o filme. Oh, isso aqui, olha aí. Ok, não sei o quê. E ele tá escrevendo o roteiro. Ele falou, o roteiro ainda não tá do jeito que eu quero, então daqui a pouco a gente começa a gravar. Não, mas ele não é roteirista. Não, mas ele tá... Influenciando. Ele colocou escrevendo o roteiro. Poxa. Junto com o escritor do roteiro. Então, o cara... Lembrando que ele já ganhou Oscar de melhor roteiro no Gêneros Indomáveis. Então, Gêneros Indomáveis. É, e o cara é manjo de filme, cara. E ele falou, cara, que tá ficando um massa negócio, que tem bastante influência nos quadrinhos, na parte do que vai rolar no filme. E tem alguns rumores falando que o filme pode ser no Asilo Arkham, que já é tão conhecido por nós, onde o Batman sua frio nesse asilo, pelos inimigos que estão ali dentro. E que terão vários inimigos ao invés de ser só um. Então, uma coisa meio que correlacionada com a outra. Porque, se são vários inimigos, pode ser vários inimigos que estão dentro do asilo. Ou até alguns que estão fora e querendo resgatar alguns de dentro, pra unir as forças pra acabar com o Batman e várias coisas assim. Então, o filme vai ser massa. Que doideira. Vamos falar de jogo mobile? Porque mongol, calma. Ainda não. Vamos falar de Clash Royale. Clash Royale. Clash Royale. Comigo, repete. Clash Royale. Clash Royale. Clash... Claro. Cara, Clash Royale agora tá rolando um campeonato. Que começou essa semana. Eles abriram uma eliminatória dentro da parte de torneios do Clash Royale. E você podia entrar ali. E ficou pouquíssimo tempo aberto. Então, bem difícil de entrar no campeonato brasileiro. E nesse campeonato, as finais serão dentro da BGS, cara. Vai ter uma premiação até que legal. Vai ser de 7 mil pro primeiro colocado. 2 mil pro segundo colocado. E mil pro terceiro colocado. Além de muitas cards pra várias pessoas que participarem e conseguirem uma colocação interessante. Então, muito massa, né? Ficando até popular dentro do Brasil. Porque já é um jogo bizarro de arrecadação. E agora com campeonatos até de dentro do Brasil. Vai participar, Clash Royale? Não deu, cara. Eu tentei entrar, não deu. Foi pouco tempo, né? Foi. Cara... Tem... Mas eu tô bom no jogo. Tô indo bem. Arena 7. Entra lá no seu clã TV Game Over. Tem espaço? Um. Tem um espaço? Tem. É que eu sempre deixo um espaço pra ver quem entrar. Qual coisa eu tiro, os caras que não estão doando. Se não doar, eu tiro. Ô, louco, hein? Tá muito brabo. Cara, vai ter um álbum de figurinha dos youtubers. Melhor álbum. Serão 16 youtubers. E daí, é o seguinte, são 260 figurinhas. O que vai ser? Cada página vai ser de um youtuber e mostrando um pouco da vida dos youtubers. Daí você fala, nossa, será que é interessante? Ah, tem alguns youtubers que eu gosto e tal. Cara, pra você ter uma ideia, são 74 milhões. de inscritos todos esses youtubers. Daí a Panini, que é quem fez o álbum, vai falar assim, nossa vida. É muita gente que com certeza vai vender muito álbum. Só que eu acho que, por exemplo, quem gosta de um youtuber, talvez não siga o outro. Ele não vai querer um álbum com um youtuber que ele não quer. Ele pega um monte de figurinhas do youtuber que ele não quer. Não sei, por exemplo. Mas tal, ele pode ser um jeito de divulgar o outro youtuber. É, lógico que é um jeito de divulgar. Mas quem vai estar lá? Malena, Felipe Neto, Castanhari, um monte de youtubers que você conhece que você fala, mas será que o público da Malena vai gostar das figurinhas do Castanhari? Então, não sei. Vamos falar então do Pokémon GO, que tem muita gente querendo saber sobre o Pokémon GO. Todo dia tem novidades bizarras. Tem o cara fazendo merda no Pokémon GO. É, não, primeiro no Japão. No Japão dizem que vai ser lançado já com parceria com o McDonald's. Cara, isso aí é um rumor que a gente já imaginava que poderia acontecer, porque é um jogo grátis que é muito potencialmente comercial. Então, saca só, eles fizeram parceria já, é um rumor, de que tá rolando uma parceria de que os McDonald's pagarão para se tornarem estádios. Ou seja, ou Poké Stops. Ou Poké Stops. Eu acho que estádio atrai mais pessoas. Eu acho que atrai. Ou seja, vai ser um lugar que as pessoas vão querer visitar por estar jogando. Por exemplo, a gente tá aqui na Bélgica, a gente abre o Pokémon, vê uma pracinha com quatro Poké Stops, os quatro encantados. A gente vai pra lá e vai ficar pegando o Pokémon. Vamos lá, que deve ter Wi-Fi lá e o pessoal tá jogando. A gente vê um monte de gente jogando ao mesmo tempo. Então, outra coisa que é muito bizarra é que a gente imagina que até as pessoas, os bares, possam estar encantando os Poké Stops. Seria genial. Pra chamar pessoas. Então, cara, é muito comercial o jogo. E tem Wi-Fi, pelo menos na Europa tem Wi-Fi em todos os McDonald's. Então, as pessoas que querem a internet já sabem que vai lá no McDonald's e tá aberto. Então, além de ter Wi-Fi aberto e ter um Poké Stops e ter o ginásio, cara, isso realmente vai atrair em pessoas. Além de tudo tem Schisburg. Além de tudo tem Schisburg. Ó, e tem um cara que fez uma pequena cagadinha. Tava jogando... Pequeno, né? De leve. Tava jogando Pokémon Go dentro do seu carro. Aí ele falou assim, que legal. Primeiro, dirigindo e jogando Pokémon Go. De repente, o carro bate no outro e fala, poxa vida, bateu no carro. Ai meu Deus, o carro da polícia. Ele bateu no carro da polícia enquanto tava jogando Pokémon Go. Cara... Imagina se você faz uma história contrária. Tava um cara sossegado, um policial em sua viatura jogando Pokémon Go. De repente, o carro bate nele e fala o que tá acontecendo. Cara, bizarro. Tem muita coisa esquisita acontecendo. Eu tenho certeza que o pessoal tava jogando Pokémon Go também. E o Pokémon Go tá dando muito certo, cara. Pra você ter uma ideia, em um dia, o Pokémon Go, ele arrecadou metade de tudo que foi arrecadado no Android. Tudo que foi vendido no Android. Tudo que foi vendido no Android. Então, 46% de toda a venda, todo o dinheiro que foi pro Android, foi pro Pokémon Go em um dia. Lembrando que é jogo gratuito. Ou seja, você pode comprar lá as Pokébolas, você pode comprar os incensos pra atrair Pokémon. Dá pra você comprar algumas coisas que não precisa. Porque você pode conseguir essas coisas normalmente só jogando. Mas as pessoas tão comprando, comprando muito. Tipo, o incenso só ganha um por level. É. Se comprar é melhor. Então, tem gente comprando demais isso, cara. E é bizarro. Metade de tudo no Pokémon Go em um dia. As ações da Nintendo tão bombando também. Passou a Sony também. Se parece que tão ganhando dinheiro. E na boss não é muito recomendado jogar Pokémon Go. Não é, cara. Não é, cara. Rolou umas guerras aí, uns tempos atrás, na boss. E aí, tem vários campos minados de verdade na boss. Pra você ter uma ideia, 600 pessoas já morreram. Não com Pokémon Go, mas 600 pessoas morreram desde que foram colocadas essas minas aí. É. Depois que terminou a guerra da boss, né? E agora, as autoridades da boss estão preocupadas. Porque tem gente que tá entrando nos campos que não são permitidos. Por exemplo, tem umas plaquinhas. Da boss escreve assim. Cuidado, não ultrapassa. Pode termina aqui. Só que 10 pessoas falam. Nossa, tem um Pokémon ali. Será que vou? Daí dá umas andadinhas. Então, cara. Muito perigoso. Então, se você é da Bósnia, não tá passando. Pior que quem da Bósnia tá assistindo a gente. Acho que ninguém da Bósnia tá assistindo, né? Mas aí fica a questão, cara. Perder uma perna ou pegar o Mewtwo? Ô, louco. Não, pegar o Mewtwo. Perder a perna não tem vantagem. É, mas é perigoso. Imagina se aparece um Mewtwo no meio das minas, ia ter um monte de gente perder a perna. E aí galera, vou combater pela primeira vez aqui em um ginásio. Meus Pokémon não estão lá, grande coisa, né? Mas beleza. Vamos então aqui, contra esse líder de ginásio amarelo. Eu vou escolher... Não, esses Pokémons aqui estão ruins. Ó, o Psyduck é bom, o Gobot é ruim. Deixa eu mudar. Ah, mudar nada. Vamos jogar assim mesmo. Eu não vou ganhar de jeito nenhum. Os caras são muito fortes, tem CP mais de mil. Ó o Psyduck aqui, Thiago. Começa, vou segurar. Pra dar o ataque principal. Vai! Não! Como que é, Thiago? Não é só segurar? Segura e solta. Nossa, já zou tudo já. Tem que ficar apertando, soltando. Nossa, muito ruim. Segura nele. Eu segurei, não aconteceu nada. O meu deu certo, você segura nele. Ele vai mostrar que você está soltando um poder especial. Olha. Vai aparecer uma tarja em cima e... Segura. Vai aparecer uma tarja em cima e embaixo. Não está aparecendo nada. Olha o de água aqui com o Flareno. Vai. Isso, isso foi efetivo. Nossa, ele me matou bonito. Escutou só com o de água. Olha, matei o Flareno dele aqui mesmo. Matei um Flareno só. Vem aí. Ahn? Ele só tinha um Pokémon? Não, como assim? Eu sou líder do Ginásio? Não pode ser. Ahn? É meu agora. O Ginásio é seu? Sim. O Mitya está como líder do Ginásio. Calma aí, deixa eu colocar um Pokémon bom aqui. Não é possível. Cadê o Psydaq? Vamos colocar o Psydaq como líder do Ginásio. O Psydaq é tão ruim que não pode ser líder do Ginásio. Já tá morrido, né? É possível. Vamos colocar o Pijoto. É você, Mitya. Vamos ver. É, tá lá você como líder do Ginásio, Mitya. Oh, agora teve game over. Ah lá, teve game over. Somos líder do Ginásio aqui. Vou pôr o meu também. Ahn? Então é o seguinte. Só tinha uma pessoa como líder do Ginásio. Então era só um Pokémon que ele deixou. Eu acho que a gente vai ter que deixar esse Pokémon aqui como líder do Ginásio. Então o meu Batman vai ter que ficar lá, cara. Deixa eu colocar ele. Então, ó. Agora, aqui em Amsterdã, eu, o Thiago e o Mitya somos líder do Ginásio. Hahaha. Não tem desvantagem, ó. Esse Alphan... Esse aqui é você, Mitya? Alphanoral. Alphanoral, Mitya. Cadê você, Thiago? Eu vou entrar agora. Esse ginásio é nosso, galera. Ele jogou o canal de você agora. Ó, tem um Psyder que perde. Eu tô jogando com você. Ele tá matando você, Arthur. Você tá lutando contra mim? Sim. Vê se eu vou entrar agora. Vamos ver se Thiago vai aparecer aqui. Victory. Sim. Eu... Olha lá o Thiago. Thiago game over. Haha. Galera, o ginásio é nosso. Só que olha que zoado. Eu coloquei um Pokémon 48. Não vou ter que trocar isso aqui. Põe lá. Troca de novo. Eu vou lutar contra o Mitya. Vamos ver. Com qual? Com o Ghastly? Pode ser com o Ghastly. Vamos ver como é que funciona. Não faz sentido a gente estar contra a gente, velho. Tem que deixar nossos Pokémon aqui agora. Quero testar como que é. Olha. Já acabei com o Mitya. Mitya, eu matei você. Ah! O Drauzio. Deixa eu segurar pra ver o que acontece. Ih, morri. Perdi. Mas o meu continua lá, será? Deixa eu ver se você continua. Vamos ver. Tá, eu pedi outro. Massa então galera. É isso aí. Somos líder do ginásio aqui em Amsterdã na Holanda. Qualidade mais. Nossa. E aqui no nosso rolê de bike, tem uma cidade murada. Dá uma olhada. Aqui no interior da Alemanha. Olha que louco. Que bonito, cara. Parece muito antiga. Vamos ver. As pessoas estão assistindo o jogo aqui. A galera está vendo jogo no Corpo de Bombeiros. Ha! Bem massa. Vamos ver o resto da cidade aqui, é muito legal. Olha, é um bom lugar pro zumbi, a cidade inteira murada. Não tem desvantagem. É tipo um condomínio fechado, mas é uma cidade. O Thiago acabou de descobrir porque que a cidade tem muros, dá uma olhada nisso. A cidade foi inundada cara, ela tem vários problemas com a água. A única coisa que fica pra fora é a cidade por causa dos muros e as portas são vedadas, eu já vou mostrar pra vocês o portão da cidade. E a estrada que é pra cima de tudo fica pra fora da água também. Então é o único jeito de sobreviver aqui. Bizarro. Quantos anos tem a cidade? 400 anos. Não, começou no ano 400. Não, 400 anos mesmo. Ah tá, então ela começou em 1500 e pouco. Uma boa cidade, já foi dos franceses, dos holandeses, dos espanhóis. E agora tá na Alemanha de novo. E aqui o outro portão da cidade, cara, dá uma olhada na grossura do portão. E ele é vedado, ele tem borracha. Olha a borracha aqui ó. Pra segurar a água. E a borracha aí embaixo, inclusive pra não passar nada de água. Ó a borracha embaixo ó. Ó, vou apertar a borracha. Nem dá pra apertar, é muito duro. Cara, se a gente fechar os dois portões e jogar um monte de água dentro, vira um parque aclático. Nossa, é verdade. Cara, melhor ideia. O que você acha, Rich? Acho que a melhor ideia do mundo. Cara, o Thiago é genial. Pode chamar Old Park. Old Park. Eu vou supor, tipo, entrar o edifício, você tem primeiro andar com água, a segunda... Sem água. Qualquer ferrinha. Melhor esquema. Melhor esquema. E é triste, é triste. Vamos fazer o quê? Como tudo que é bom dura pouco, a gente vai ter que ficar por aqui. Mas você pode continuar acompanhando a gente no youtube.com.br TV Game Over. Tem lá tudo o que a gente faz. Tem Pokémon GO. Um monte de vídeos sobre Pokémon GO. Então, entra lá e eu te vejo na próxima semana. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal e nesse universo dos videogames. Tchau! Tchau!